Eu quero te tocar, Jesus, vem com a mão que tem que tocar, Senhor, eu quero tocar na orla do manto, pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto, pra tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê e tem coragem de estender a mão, só quem vê além do que enxerga a multidão, o que se quebranta e se lança até o chão, recebe a cura e a virtude de Jesus. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Só quem crê e tem coragem de estender a mão, Só quem crê e tem coragem de estender a mão, só quem vê além do que enxerga a multidão, o que se quebranta e se lança até o chão, recebe a cura e a virtude de Jesus. Pra tocar no manto, Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, Pra tocar no manto, pra tocar no manto, Oh, 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 oh Oh, oh, oh No manto Oh, então toque Estenda as tuas mãos e toque Oh, o Senhor está aqui Oh, declare Diga, pra tocar no manto Pra tocar no manto Na orla do manto Vem que está postado pra tocar Pra tocar no manto Pra orla do manto Vem que quebrantar-se pra tocar O manto Oh, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh O que é isso?